Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de PokéBreak Mais rapaziada, clica aí no primeiro link da descrição que é o canal de lives E vai lá acompanhar as lives, que eu garanto que você não vai se arrepender, que é muito legal E hoje eu convidei ele aqui, o homem, Lucas Havanha Porque hoje eu vou fazer um teste com ele Hoje eu vou botar na limpo qual é melhor Downwing's Necrozma ou Duskmane Necrozma O Havanha tem um Duskmane Necrozma, né Havanha? É o brabo aqui, ó E você sabia que existe outra fusão, você lembra que eu falei, né? Eu lembro que você falou, mas eu nunca cheguei a ver não Existe outra fusão, Havanha, que é aqui, ó Deixa eu pegar aqui, rapaziada, que eu tenho Vários Necrozma no PC e uma Lunala Eu tenho uma Lunala e esse Necrozma aqui É o Jolie e esse é o Timid E sim, não vou fazer um Downwing's Timid dessa vez A gente vai fazer um Downwing's, rapaziada Jolie, mano, sim Vamos fazer um Downwing's Jolie, é diferente, mas vamos fazer Que se exploda, não tô nem aí E Havanha, a fusão desse Pokémon é nada mais nada menos Que o Necrozma Nossa Senhora Com a Lunala Mas qual vai ficar principal? O Necrozma O Necrozma se sobressai, sempre Ah, tá E aí você vai entender a pegada do negócio aqui E Havanha, dá uma olhada aqui Olha isso aqui Que da hora Eu fiz ele E ó, tá preparado? Zygarde Tá preparado pra ver uma coisa? Tô, vai Mega evolução Só olha isso Cadê? Só se prepara pra olhar isso Nossa, mano Ficou nervoso, hein Louco ou não? Fala pra mim E mano, hoje a gente vai fazer isso aqui Mas antes de fazer, rapaziada Eu vou testar Antes de fazer esses dois aqui Eu vou testar com o Havanha e o Zygarde Só pra ele sentir a pressão do Zygarde Bora lá em cima, Havanha Bora Nossa, eu não fiz nosso ginásio ainda, né Nossa, o ginásio aqui tá uma merda, né Você tá devendo Vai, sobe aí e bora, Havanha Pode ir, mano Ir pra arregaçar mesmo Eu quero isso Ir pra bagaçar Pra moer tudo na pancada, velho Pode ir pra destroçar tudo Sem perdão Nossa Não vai Já assim, já Logo de cara Nossa, não chama nem pra jantar É, mas é isso aí mesmo que eu falei Não é dele que você tá falando Nossa, Swords Dance, hein Toma, Swords Dance Swords Dance que voa, mano Nossa, maldura que eu vou tomar aqui Uma pauleira só, hein É, não sei não Acho que você vai dar um hit no meu bichinho aqui Mas tudo bem, vamos ver Beleza Ai, eu defendi, graças a Deus Nossa, ficou dormindo Vou dar esse aqui Beleza, ótimo Mano, e agora é a hora, hein, Havanha Ah, você já bufou ele que nem maluco Agora eu vou entrar com o Zygarde Vamos medir a febre aqui do Zygarde Beleza Zygardezão entrou Mano, é agora que começa a brincadeira Havanha Tá preparado? É, bora ver Tá, beleza Usei isso aqui Mano Tá muito top, Havanha Não queria falar nada não Acertou Mano, ele tá dormindo ainda Seu Necrozma Mano Oxi Agora saiu do sono Havanha, ele tá muito De dano Top, velho Nossa, você vai ver Tio, você vai ver a pegada do bagulho aqui A hora que ele nem ativou a Power Construct ainda Mais um coil Já foram três coils, né, mano Tá, vou dar mais um coil Eu preciso só que ele ative o negócio, mano Que hora que vai cair? Tá no turno oito já Eu acho que vai cair no próximo já Que o Reflect e o Coisa Vou dar mais um coil Nossa, não tá dando nada de dano, mano Mano, eu tô dando vários coils aqui, galera E a hora que eu nem coisei ele ainda Ele nem ativou ainda a Power Construct Vou dar mais um coil Que vai deixar no máximo Light Screen caiu Tá, o Havanha usou coisa Beleza Vai ter que dar uma chapetada aqui agora Agora vai começar a doideira Vamos ver Ó, o Havanha me deu um dano Vamos ver se eu finalizo o Pokémon Nossa E olha que o Havanha Você nem... Eu tô com o último Pokémon aqui Mano, que tá errado Ah, tá E ó, Havanha Eu vou te falar E ele nem... Ele ainda nem tá na Power Construct, tá? Tipo assim, não tem como ele ficar mais forte Você não tem noção do quanto Ah, esquece Você não viu ainda ele no máximo Nossa, não tem nem como Havanha, você sabia que o Zygarde É o único Pokémon que tem acesso A um ataque de terra Que acerta Pokémon Voador? Porque Pokémon Voador É imune a ataque de terra Sério? Aham Ó, o Mimikill deu um dano nele, hein Mano, eu só tô... Eu tô deixando o Mimikill Que eu acho que... Ó, provavelmente agora eu finalizo o Mimikill O Mimikill vai me dar dano Nossa, eu sou o Swords Dance O Mimikill já era Mas ó, agora eu acho que o seu coisa vai ativar o meu... Olha lá Nossa, mano Ativou o meu Power Construct Agora que é a pegada aqui do negócio, Havanha Por quê? Porque eu tenho um ataque aqui, Havanha Que é assim Que é um ataque que cura a minha vida Que chama Rest Eu vou me curar Agora Quase Ó, só que eu vou tirar seu Toxic Que você colocou com o Roll em mim Eu fico full life Você tá dormindo? Sim, eu tô dormindo pra ficar em full life Só que eu tenho um ataque, Havanha Que ele usa qualquer ataque aleatório meu Quando eu tô dormindo E aí eu fico usando o Sleep Talk Aí tem chance de dar... Ó, ele usou Coil Mas já tá no máximo Eu vou usar Coil de novo Olha isso, Havanha Vamos ver o que ele vai usar Ele usou Sleep Talk, beleza Isso aí ele bufa mais ainda Mano, ele tá bufado no máximo já Não tem mais o que fazer Só que olha isso aqui Eu ainda tenho Gigantamax nele, Havanha Meu pai amado Olha isso 1270 de vida, Havanha Ele tá Nossa, já era Agora esse último Pokémonzinho meu Que tava aqui aleatório Forte ou não, Havanha? Esse aí é bolado, hein, Mercola? Gostou ou não? Gostei, eu achei bolado Mano, muito forte, muito forte Mas não é sobre ele que eu não ia falar hoje, rapaziada Foi um dos melhores Pokémons que eu fiz até hoje Mas por que eu tô querendo fazer O Necrozma Dusk Down Wings E testar ele aqui? Porque, rapaziada Simplesmente o Edu tem um controlinho lá E a gente vai pegar o controle do Edu emprestado Pra poder fazer Antes que suma, né? Mas tá Vamos lá então pegar o controle, né? Primeiro Que acho que precisa disso primeiro Vou lá na base do Edu, Havanha? Demorou, vou esperar aqui na base Você vai ficar aí? Beleza Eu vou aqui na base do Edu Vou pegar o controle emprestado Você não quer ver a fusão, não? Ah, é verdade Eu vi, rapaziada Que o Edu tem dois controles aqui O de Lunala e o de Necrozma Eu só não lembro onde que tá aqui Mas eu sei que ele tem aqui, ó N Lunarizer, Havanha, ó Você precisa de um Necrozma E de uma Lunala E desse item aí na mão, ó Normalmente os Necrozmas Spawnados naturalmente, Havanha Eles vêm com esse item, entendeu? Ele tem chance de vir com ele N Lunarizer ou N Solarizer N Solarizer é pra fundir o Sogalel N Lunarizer é pra fundir o Necrozma Com a Lunala, entendeu? Certo Ó, agora você junta os dois aqui assim E os dois são grandão Vai ficar da hora E clica? Com o botão direito no Necrozma 3, 2, 1 e toma Nossa Senhora Sim, gente Não vamos usar o Signature dele Que é o Mongast Bean Por quê? Porque a gente tá fazendo um Downwings Jolie, mano É diferente Mas, ó, esse aí Mas posso falar? Ele ficou meio estranho Eu acho o seu mais bonito também Tipo, ele ficou meio que... Tipo, sei lá Aqui a fusão meio que se encaixou aí Parece que não se encaixa muito É, sei lá É meio esquisito Eu também prefiro o seu aí do que esse daqui Mas tá feito aí Fica Downwings Necrozma Esse seu é o Duskmane Esse aqui que eu tô usando é o Downwings E agora, vamos mudar os ataques desse cara aqui, né, rapaziada? Vamos lá Que a gente vai testar ele hoje Eu vou aqui no Giratina E antes vou deixar também nível 100, né? Eu preciso deixar esse cara aqui no nível 100 Pegar uns Harry Candy Ele tá nível 73 já Mano, desde que eu peguei esse Pokémon Nem testei ele, tá? A gente vai começar a testar ele agora Eu não sei os ataques que a gente vai colocar Na verdade, eu não sei os ataques que a gente vai colocar nele Vocês vão entender a pegada dele aqui Espero que funcione bem Espero que não dê Kaquita e seja forte, né, mano? Igual o Zygarde foi aí O Havanha sentiu a pressão do Zygarde aí já Nossa, esse aí foi bolado O Zygarde tá... Mano, esse é o melhor moveset que eu já fiz de Zygarde, mano Eu nunca fiz um Zygarde tão bolado assim, Havanha Esse é o primeiro Sério? Sério, ele é muito forte, cara Quer dizer, eu já fiz Zygarde fortes Mas esse daqui Desse jeito que eu montei aqui Ele ficou muito bom Mas, ó, rapaziada, tá aqui Jolie Agora a gente vai colocar os ataques nele A gente quer Swords Dance Photon Geyser Earthquake E Outrage Eu não vou colocar outro Então, ó, Prismatic Laser Eu não vou colocar A gente vai usar aqui Ele não aprende nada, basicamente, rapaziada Do que a gente quer Nada mesmo, mano Nossa, ele não aprende nada Deve ter que colocar tudo por coisa É sério isso? Move Tutor? Nossa, ferrou Por Move Tutor, não Por coisa, mano Photon Geyser Ele tem já? Tá, ele já tem o Photon Não Ué, mas Mano, vai usar Ah, tá, o Photon Geyser Verdade O... Depende do que for mais alto Se é o ataque ou o Special Ataco O Photon Geyser Era baseado nisso Beleza Earthquake e Outrage Mano, a gente vai colocar tudo isso por TM Três ataques de TM Mas eu sei que eu tenho aqui Eu tenho certeza absoluta Tá, Swords Dance é esse daqui Que eu já tenho Beleza A gente já coloca Swords Dance O outro é Earthquake Earthquake eu tenho também Provavelmente Só preciso achar Earthquake a gente tem também E o Outrage Né, mano Outrage Eu sei que eu tenho também Aqui a gente tem o Outrage em TR Vai ser esses ataques Desses Downwings A gente vai colocar aqui Stone Edge agora Stone Edge não Earthquake E Outrage Pronto Tá prontinho aqui já o O Brabo, né Agora é testar ele aqui Quer dizer Falta só o Hell de Item Que a gente vai colocar nele também O Hell de Item Que vai ser esse daqui Vai ser especialzinho Tá aqui os Hell de Item Tá Vai ser especialzinho Pro Havanha Uma surpresa pra ele, né Tem surpresa pra mim? Tem surpresa pra você E vou colocar esse Hell de Item nele E além desse Hell de Item, rapaziada A gente precisa Ele tá com a ability certa? Deixa eu ver Prism Armor Ataca Prism Armor Reduce the Pore Super Effective Atacks Beleza E o que mais falta? Acho que é isso, né Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não Eu não sei Acho que é isso Tá pronto Se eu não tô enganado Tá pronto É isso, Havanha Bora lá pro campo de batalha Testar, né Lá na nossa casa Lá naquele ginásio Que você não arruma nunca Eu vou ajeitar ele Tá, vamos testar agora aqui O Dusk Downwings Necrozma, né Vamos ver qual que se sai melhor Se é o do Havanha Vai usar só o Necrozma Não, pode usar o que você quiser Eu quero ir pra pancadaria Mas joga primeiro o Necrozma Só pra testar aqui o barato Ah, é Esqueci disso aqui Isso aqui que eu tava esquecendo Isso aqui, né Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver o meu negócio Beleza E bora, mano Vamos pra batalha agora O Havanha já sentiu a pressão ali Do Zygarde, né mano O Zygarde já deu um pau nele, velho Agora vamos ver qual que vai ser A pegada aqui, né Peraí Eu vou trocar esse Pokémon aqui Qual? O meu aqui Troquei um aqui Ah, mas se você tá com ele Não tem nem o que fazer Então vai, vamos lá Downwings versus o do Havanha Mano, vamos ver qual que vai ser A pegada aqui agora A gente pode já fazer isso aqui, né mano Ou não, não Vou continuar assim, vamos lá Vamos ver o que o Havanha vai usar Ele já virou, mano Nossa, já assim de cara? Tem que ser, né, Mycola Não pode ficar esperando muito, né Isso, mano Já virou de cara já Eu já devia ter imaginado isso Usou Swords Dance Beleza O meu também usou Swords Dance Agora vai ter que ver qual que vai ser mais rápido, tá Espero que o meu vire mais rápido Mas eu também tenho ele Sim, os dois se transformam Nossa, o senhor tá maior que o meu Essa era a surpresa, Havanha Os dois se transformam Esse aí tá maior que o meu, Truta O meu é mais rápido, hein Havanha O meu é mais rápido, hein Que desgraneiro, hein Mimikill da massa Ah, jogou bem, hein Você jogou Nossa senhora parecida Você usou Play Rogue? Foi Play Rogue Mano Caraca Mimikill é muito escroto, cara Vai, vai, vai Joga aí de novo Tá louco, cara Pera aí Vamos tentar fazer uma paradinha Que loucura, mano Que dano absurdo foi esse, cara Tá, vou usar esse aqui Mano, Mimikill é muito paia, né, velho Mimikill é, velho Não tem como Mano, Mimikill é paieiro, rapaziada O Pokémonzinho roubado, viu Mano, eu não uso Mimikill Eu, por mim, usaria Mimikill em todas as séries Eu só não uso Mimikill em todas as séries Porque é meio chato, mano Mas, cara Mimikill é muito bom, cara Sério mesmo Ele é muito bom mesmo, rapaziada Tá, eu vou fazer isso aqui de novo Deu um danão absurdo em mim, cara Tá, mano É, eu vou manter isso aqui E vou fazer isso daqui Espero que funcione, mano Não funcionou Não dá, mano Ah, esse Pokémon é uma bosta, cara Eu comecei atacando por quê? Porque eu já imaginei que você ia nos Ferdinand, entendeu? Sim, 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 sim Vai, joga esses Pokémon aí Vamos continuar testando Joga outro agora aí, vai Mano, eu acho que Sério mesmo, vai fazer Esse Pokémon aqui é tão manjado Que me dá um... Uma tristeza de fazer de novo isso aqui, mano Testar de novo esses Pokémon Porque todo mundo só usa isso nas séries, Ravanha E aí eu não gosto, mano Eu gosto de usar coisa nova Tipo, aquele moveset ali do Zygarde novo que eu fiz Eu achei muito da hora, mano Eu criei um moveset novo pra Zygarde Ficou muito top, mano Você desviou do meu bagulho? Não sei o que você usou Eu nem vi o que você usou Hyper Beam Ah, não, você usou Futurisite Agora, mas antes eu tinha usado Hyper Beam Desviou de novo, ó Hyper Beam demora dois turnos pra carregar Sério? Vou testar assim, ó Vamos ver Ah, é dano... Mano, meu não tá acertando os danos, não Tá... Você tá usando o Judimane É, não tá dando efeito Ah, é porque ele é fantasma, o Duskman O Downwings, na verdade Raikwazinha, é? Raikwazinha Eu podia bater isso aqui Mas se ele jogar a coisa Eu vou ter que usar isso aqui mesmo Seja o que Deus quiser Mega Raikwaza Minerada em off Mineradinha em off Toma um minerado em off, mano E eu tô aqui, rapaziada Usando o bagulho pra virar Ultra Necrosman Não tô nem transformando em Ultra Necrosman Nossa Nossa, isso é demais Toma uma também só É, deu uma... É, em certas ocasiões Ele é bom, né, mano? Não é ruim, não Vamos ver se ele é mais... Ele é mais rápido que o Ground, eu acho Vamos ver se eu consigo dar esse aqui Peraí, então Vamos ver se eu fiz certo Não, deu bom É, em certas ocasiões Eu nem transformei ainda ele, hein, mano Agora aqui a pegadinha é um pouco mais embaixo Vamos ver se vai... Nossa, ele jogou o capeta É, mano, não é ruim não, não é ruim não Dá pra usar, né, Ravanha? É, dá pra usar Porque esse senhor é mais rápido que o meu Ele é bem rapidinho É, mas não é não, né? O senhor é realmente melhor Mas, Ravanha, cola aí Diga Cê... Peraí, deixa eu vir pra cá Calma aí E... Dá TP em mim, Ravanha Top, pode pegar É tudo seu, Ravanha Alavante, pode... Vou te dar Dá um Wings Agora você vai ter Dá um Wings e Duskmane O problema é que você Vai ter que escolher um dos dois Porque não tem como fazer os dois Virar outra na Necrozma, né? Como assim? Você vai me dar o Pokémon? Que eu acabei de fazer, é Eu não vou usar esse aqui, cara Eu não gosto de usar esse aqui Por que você tem uma Kakuna? Sei lá, eu tinha aqui Peguei sem querer Meu Deus do céu O cara tem uma Kakuna Mas beleza, tá aí, Ravanha Esses Pokémon aí, ó Agora você vai dar uma agregação aí Pro seu time a mais, né? Ah, ó Agora você tem um Dá um Wings Necrozma Agora sim, Marcos Eu continuo Ravanha, esse aqui ainda Mano, esse Pokémon aqui Caramba, esse aí não dá Não dá Ele tá muito forte Tá muito da hora Cara, tô muito feliz com esse Pokémon aqui Esse aí tá absurdo Tá muito absurdo Mas, rapaziada, esse foi o vídeo Espero de coração que tenham gostado Se gostaram já sabem Deixa o like aí, demorou? Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui E tchau